Ele me pergunta ele. É, porque eu vou prego, ele é de boa. Prego, prego. Se ele brinca com o ministro, se ele dança, tremeira. Prego também tem que ser. Foi comentário, José. Não, não, não. A minha, a minha, a minha, a minha comentário. Esta balada. Está ali na paz. Ouve. José. Ok. Já dou minha palavra para Deus nasceu. Em nome de Deus, vamos juntar-se ali na paz. Pôr para o comentário. José, eu vou pensar em uma angosta de escuta com o boco. A mim também não dá cansa em uma cabeça, José. Sim, mas para o morro que eu vou cata-flã para os amigos. Para o morro que eu vou José, às vezes, às vezes, às vezes, dá para a pesneira. Eu não sei que lia a flã. Olha, lia. Lia, lia a flã. José, criança e dinheiro. Lembra? A boca está fã de bolinha era todo dia. Ah, José, eu estou na equipa. Nem pápia. Nem pápia. Não, não, não. Não, com o José. A boca está fã com o boco. O que você quer falar? José, você nunca mandou por dois mil euros, mandando... Não, não, não. 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 Também nunca. Você disse que a mim prometeu o dinheiro ou o rapaz que prometeu o dinheiro? Eu prometendo dois mil euros, mas só que ele... Sim, só que ele bom já que acaba um balamento para morrer. Já. Já. José. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Só ele põe no pápia, no pápia. Juga inteligência, mais joga inteligência dentro do catóto, mãe. Ok? Então, bufinhas da puta, trabalha dentro do catóto, mãe. A mim que não brinca com a minha trabalha também, não. Já. Já, mim, tudo nós não querendo o dinheiro. Olha o caralho. José, paz, José. Paz. Não, não, é paz, sim. Paz, sim, mas. Ninguém é, agora. Por favor, quem está entrando na casa frente de dois mil e oitocentos, alguém, para ele mesmo prometer dinheiro, para ele não barco eles, para ele não carrega dinheiro. Na pápia, ele quer, ó. É que eu já sei, não. É paz, pápia. Não, pápia. Para de comando. Já, é. Já promete, tudo alguém é mau e a gente está saindo ali na paz. Sim. José, não esquece o flow. Hoje eu comprou um Mercedes. Que é que não é problema. Minha tampa o pior em mil e quinhentos euros que falta nunca pagado. Ok. Se me mandou se me mandou quinhentos euros. Não, a mim quer quinhentos euros. A mim quer que ele que me trabalha que o ponto acorde livre de palco José, o vento ele dá nem gato. Para nós juntas dinheiro para nós dão. Para morrer, dá mão, dá boca, tem que nos anima. Arre onde para que ele ganhe de noite? Você arre, mas me encatou no assunto quando é privado. Mas me encatou no assunto quando é na live. É que ele quer que nem dizer o que promete. José, a minha encrepaça. Ah, não, mas a minha amigão está falando para o Flávio sócio ali para que ele está ligando na privada. Mas me encatou mas me encatou mandando mais mensagens para que ele mandou. Mas me encatou quando é na live. Mas você é capaz de comigo. Ele é live. Você é capaz de comigo. Ele é live. É que ele quer que nem dizer que promete que é que dá. José, não comprou um carro hoje, 60 mil euros. Olha aquele assunto. A minha caçurru é um catarouco. Tem razão. Arriba, o papo é merda, o mano José é merda. Budei belboco e o cabarros com o amigo Dani Gato. Boate a José na live. A ele com o Dani Gato com o seu amigo. Não pega, não pide para ele entrar no Instagram e não entra. Não se convida para o José Show. Não se fala José, mas eu estará José, 12 mil euros. Não abre boca para o José. E o cara com a rica com o meu está dando 12 mil euros. Se escadou por e cova na live. Mas o que promete 12 mil euros foi Dani Gato ser amigo e o cara e a rica. Aí me encontro com o Boa na Europa. Não tem dinheiro que tinha que ir lá para poder ajudar a mim. Não tem atenção. Não vai buscar lá na rua. Não fica até o Poupil para o Flam. Mas eu tenho tempo para mim. Vou abandonar dentro de Lisboa. Eu vou ficar junto comigo. Para morrer, eu vou crer. Então para de pôr naquela merda ali. José, queria ver é Mita que ele queria buscar esse nome. Mita e o Cabarros e a R. A mim que faz evento. Evento tudo lucro. Vai para a empresa de Dani Gato. Já vai para mim não. Já vou entender? A mim é o Zan. Sima o Uta Flamengo está o Zan. A R. está o Zan. É o Zan. para o Flow. Um bom comentário. Há outro comentário? Há outro comentário. Há bobo sabe direito mas que prometeu dinheiro é amigo de Dani Gato com a R. com o Cabarros. E a mim vai buscar no aeroporto para Montenegar a Conchão para levar o hotel para o hotel com mim. O pai é caro o boludo é bem-me dado e o baquim é da princesa e o Flamengo está fazendo vida dentro de Lisboa. Então, José, independente de o que não está escutando no Instagram que o que não está escutando no Instagram culpa é de meu e culpa é de bom. O que está com o bom não está com o bom. Mas o Flamengo é o que é e o Uca com o Ri com o amigo de Dani Gato. A mim estava lá no Luxemburgo com o bo no Oja no Ri no Brinca mim vai o Jou mim queria apostar com mim um pouco na backstage apresentou porra não sabe dar o direito pessoalmente? Para de como... Não, é verdade, é verdade. Mim quer ter lá para morrer para o Gosteiro. José, já falou uma coisa que nunca sabe. Ah? Aquele dia de choro de Dani Gato que quem se quer querer deixar ou entra um bem briga com os brancos com os portugueses lá dentro um bem briga com o Guedes na frente um bem o ministro puxou para outra foto com o bom a mim puxou José o coban não está coban na live mas a mim pessoalmente sempre não tratava bem o que está com o coban que não está coban na live não o que está com o coban é o que não o Jou agora ali que não tinha nada em Castelho hoje a mim bafou aquela merda na mensagem era para rir com a flaba a mim nem calé a mim nem calé a mensagem tudo como não tem tempo mas eu vou ler depois já vou ler então a mim tem razão já vou ter então a mim é coisa que vou falar é coisa que está escrito não a mim flou coisa que reflou já então acabou culpando de nada mas a culpa ali com o Jou com o Mita são mil e três anos ali acabou falando de José não tem medo de alguém José José não tem trabalho com artistas que tem que pagar 25 mil euros 20 mil euros além com o Dynamo gosta também canta na América ali José você imagina passar o Sebaka paga Dynamo você imagina se Sebaka paga prego prego José não tem medo José José não tem fazer muita negociação com muito alguém meu compadre não tem cobrado na live mas minha nome limpo José meu compadre eu nunca digo ninguém algum dia vou ouvir falar não fazer festa com alguém não roubo alguém José você não falou coisa que eu não gostei você está roubando no evento você está usando no evento você está fazendo mas eu nunca digo ninguém o que você está fazendo mas nunca você não sabe alguém José José eu sou filho de tanchinha com o lixo irmão de chino de mil de neve de ester eu nunca digo político cada ano banco cada ano tudo aquilo que não tem não conquista a mim não está brincando com o bo não está falando quebra caro José aquele acidente que me mandou é quem é acidente não José a minha acidente José a minha acidente já contisse um durme um pai acidente vem de Portugal quarta-feira um boate sexta quando isso um acidente com mim José a minha nunca quebra caro você põe aquele dinheiro que as dão que seguro não cumpram Mercedes hoje José não gasta muito mais dinheiro hoje não cumpram Mercedes novo José sem necessidade mas você põe quem fica com aquele dinheiro põe aquele dinheiro que as dão de caro usa outro caro não importa não José a minha está mais próxima de morte de vida tem 37 anos José a minha tem que juntar dinheiro a minha tem que deber alguém um gato fazer festa mesmo dia com alguém José a minha nunca alguém que mais não te dá atenção a você você me é bom me 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 apontou atenção a pô não tem uma audiência a bô você sabe que tá cozin nada mas jose eu tô luba me conheço não eu não jose não a bô a bô a bô a bô a bô mas cê bão Não não. Mas é que ela não tem que usar a legisla com quem não tem nem amor. Não não por isso que não quer. Eu também dou um debate também. Quando eu dou um debate. Eu durava para o amigo também. Nem é trabalho. Eu dou um debate igual. Eu dou um debate sobre aquele jeito nenhum que sabe tudo o que você usa lá José. Não mas se eu era um amigo, cantou no conto. Na Portugal eu fiz um bom live, pera-me ajuda. Perdeu-me conta. A mim sabe o que é amigo? Eu não me migra em amigo. Amiga sem forma, meu melhor amigo É o inimigo É o meu amigo, José Deixa um papo, deixa um papo Eu sei, José Obli, dê o telefone Toma o telefone, José Obli E a voz quer ir botar a voz de si Botar a voz de si E assim, depois agora Se o ministro quer dar um moral Traum moral, você entende? José Obli, a voz é live Se quer mudar por ouro, quer caralho, mas oi A voz tem que estar, a voz ajuda a mim A voz não encontra, não brinca E na tempo que me perdi Nunca aprende nada Claro que não estava aqui entre a princesa A minha aqui não queria com meus amigos A minha aqui também não estava em Lisboa A minha é Lisboa, a minha única que gostava Gostava junto com a minha família, tudo Mas a minha tem mais intimidado com meus amigos que minha família José José Eu nunca perdi tempo comigo, José Não, perdi pra morrer Não, perdi pra morrer em Capreinado Não, não, a minha é bufã A minha é bufã A minha é bufã A minha é bufã A tempo que estava na casa do Gil E com o Keila A minha criou de arma Boa com o Keila junto José, você vai com o Keila Que existe mais, José Não, mas lá está flam A minha é bufã 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 A minha simplesmente A minha era Tipo, a minha não gostaria de programas Então, aquele programa Eu canto hoje A minha era mais fã de Keila De que nós todos Por favor, a minha não gostaria muito A minha é bufã Então, canto hoje A minha é bufã Ei, ei, ei Eu que não era fã de Keila Se Keila entra no programa Dois meses depois de mim Não, mas Sim, mas Keila A minha é bufã 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 Não, a minha A minha é bufã De nós tudo Mas pronto Depois Me pegou onde agora Com o tempo Por isso que eu me perguntava sempre Que falava A bufã Que conseguia ter um bom vida De nós tudo Por isso que eu perguntava Para o seu ebore A minha é bufã 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 Não, mas era físico Eu me 아iz Amor Quem é bufã E quem é bufã E a minha é bufã José Rico, é só mim. Aquele brasileiro que namorava antes namora aquele. Aquele que dá, não comi, vai namorar com o gay. Walter, salve o Portugal, ele tem a carreira lá. Canto, canto um dia com namoro, Leandro. Nossa. Namora, moca. A missota, moca. Gado, lomo, produção, produção. Pode fazer sexo aqui dentro. O Sebastião está fazendo sexo aqui dentro. Um faciô que me põe pica. Vou até falar produção para lá. Mas, mas, esse trago? Trago, mano. Eu vou cusar, mas estará dentro. Dentro do Pitara. Não, mas, 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 como fazia? Foi nesse curo ou no dia? É, eu estou tendo a trancar dentro do quarto. Não dá meu cabo, José. Mas, porque tem câmara? Tem câmara, mas, parece só só lã solta, fica de subir, está deixo. Tem uma roca de cinco minutos, José. que era o capô assim não tinha um coricoca um casabanho na primeira moca que ainda tinha um moca rico que esse tempo ontem ia ter zonjos ia ter zonjos é verdade que esse tempo era sábio José toma Viagra não o que tem de zonjo bebe água vá piscina corre anda anda 2 horas anda rápido depois o corpo começa a se transformar esperma 18 outra vez esperma 18 se transforma olha o que você diz olha o que você está movendo a pessoa vai ou se o que está transformando 18 entendeu então a pessoa se transforma não é de boca da palha para ele eu vou ter que estar misto José a pessoa fica muito hora na live não a pessoa fica a pessoa fica não é de noite a pessoa fica não é de dia não é de dia lembraram olha aí um homem se fazer o assim é para a mãe ter tesão homem homem que tem borriga assim tesão fica na carreira eu tenho tesão na carreira José não bom bom que tem borriga grande tesão fica na carreira nunca minha borriga é apertada minha tesão fica na cabeça José você tem que entender bem de tesão na carreira não não tem que entender direito de corpo humano José vou cura vou inteligente vou cura vou inteligente mas a mim também a mim é caburo também não não vou caburo vou ter para burro eu penso vou cura vou cura a mim não é uma mente não é uma mente a mim um comércio puro e um dado picura de na carreira não um dado picura de teaxe um dado picura de teaxe para morrer minha inteligência desse menino assim para morrer ainda pensava tipo a qualquer coisa você sabe o único capitão de Luxemburgo o que sabe capitão de Luxemburgo é Luxemburgo mas Morco sabe o que é legal para morrer que era pouco quem sabe José não sabe tudo coisa de Luxemburgo Luxemburgo é governado por um grão duque Luxemburgo o único país no mundo que tem um presidente primeiro ministro nem rei não Londres também não Londres é monarquia Londres é que é país Londres é cidade capitão de Inglaterra ou seja Reino Unido Reino Unido no qual faz parte país de gás de Norte de Irlanda Escócia Inglaterra está chamado Reino Unido Reino Unido é diferente de Inglaterra que país que eu gosto que eu gosto a minha de Berga de Luxemburgo França Itália Rússia Espanha é fácil José é a minha que eu gosto de Rússia Suíça 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 capitão de Suíça capitão de Suíça Suíça não sabe uma coisa que está na cabeça José capitão de Suíça é bom porque o capitão de Suíça é Berlim é Berlim não sabe que está na cabeça não tem que ter pensado Juro não tem que ter pensado mas José homem tem que buscar conhecimento José não não sabe não tem que ter pensado colocação na cabeça juro a minha só coisa que está interessante dizer ali por exemplo 2.500 euros José o problema é o problema de mim qualquer assunto que conversa com mim me entende na cabeça José não mas a minha também é um flow um flow de poço um gato pensava em qual a Bélgica Bélgica Bruguesena Bélgica é considerado país baixo para ficar abaixo é o de Colanda Bélgica capital é Bruxelas entendem Bélgica é o único que está vivo está fazendo fronteira com Luxemburgo ali perto tem Alemanha entendem tem Suíça capital Alemanha agora capital Alemanha é Berlim antigamente Alemanha era dividida em dois Alemanha ocidental e Alemanha oriental uma Alemanha tem dois Copas do Mundo aquela outra Alemanha tem uma Copa do Mundo mas depois em 1988 houve a queda de Morro de Berlim na onde expõe Berlim como capitão da Alemanha a Alemanha que foi na Segunda Guerra Mundial e foi vencido para a coligação Rússia e Estados Unidos Muita que sabia mas Rússia e Estados Unidos era amigo na Segunda Guerra Mundial era parceiro hoje a esse inimigo número um nos entendemos na única força soviética junto com americanos envoaram Alemanha e na única que Hitler canto que hoje a América tinha saída seu livro está falando Hitler mata a cabeça seu livro está falando corpo de Hitler mas nunca cachado mas provavelmente na única que Hitler estava foi explodido milhares de pessoas morre provavelmente Hitler foi um de que é morto e onde que estava ele foi derretado pelas tropas da ex URSS União República da Socialista Soviética porra inteligente também José já leio muitos livros José José tive 25 anos a merda José bom que a sua comentária nunca sabe comentário a sua mais vai chance entorre vem dizem a minha toda coisa que eu procuro a falar tudo que eu procuro a falar a mim sei tudo tudo que eu procuro a falar a mim sei só que eu sei uma coisa que eu te escute pergando a tona polo eu te escute tudo coisa que eu te escute eu que é certo que eu te escute o que é certo eu te escute o que é certo eu te escute vamos e hoje em dia e hoje em dia o mundo se atravessa para uma guerra entre Rússia e Ucrânia onde que Rússia tem razão o único que por acaba com aquela guerra é Merca Merca é meu país mas Merca é que eu mando difícil Rússia na invasão com Ucrânia Rússia está errada ok a mim por Flaquilipa o momento é viver na América não tem liberdade de expressão nunca estava cadia para aquele que está papia para Mãe de Merca tinha espiões tinha tropas tinha tudo isso lá na Ucrânia está preta Rússia seu vizinho foi por isso que Rússia bombardeia a Ucrânia e depois Merca começa a ter ajuda a Ucrânia com o seu armamento para a Ucrânia conseguir guerra com a Rússia mas Rússia é o país que mais tem ogiva nuclear mais que tem bomba nuclear agora só que Rússia se bem da Ucrânia com bomba nuclear Merca pode responder e pode dar uma terceira guerra mundial nesse momento que é interesse de ninguém ter uma terceira guerra mundial até para maior que as forças de coligações de Rússia esse é mais forte que país que é parceiro de Rússia parceiro de Rússia é China Correia do Norte Paquistão Índia esse é tudo forte enquanto que parceiros de Merca é Gravitania que não pode fazer no Unido Invetera França é muito que ele já sabia mas não está gostando para Bocu do Pampo para nós ouvir para Bocu do Pampo do Pampo é verdade é Bocu tudo que ele já sabia depois não está vendo coisas que vão gastar também por e a única coisa que não está morrendo é conhecimento conhecimento ninguém pode tomar Anuel aquele que não prende nunca esquece nunca mais aquele que já não lê José quando você tinha 13 anos tinha uma terra na escola que te amava introdução atividade econômica eles perguntam o que é atividade econômica atividade econômica é toda atividade que o homem desenvolve para desenvolver o bem-estar e a sobrevivência de uma sociedade tinha 13 anos hoje nunca esquece nunca esquece José se bufar dois pontos que é forte mas esqueci um que é mais forte que é aumentar a economia mas Pedro continua José atividade econômica e aí